Graças e paz meus irmãos, hoje é dia 26 de maio de 2019, hoje nós queremos bater um papo com os irmãos sobre o cenário para a implantação de um governo mundial, nós sabemos que quem já foi em teatro, os irmãos que já foram em algum teatro, eu já fui, você sabe que quando você chega em um palco onde vai ter um teatro, ali está a plateia ali do lado de fora e ali tem aquela cortina ali e atrás daquela cortina ali está todos os personagens ali, o palco já está montado ali, todos os seus personagens ali já estão ali só aguardando que abra aquela cortina ali para começar o teatro, quando abre aquela cortina, aí todos os personagens já estão ali nos seus devidos lugares ali, então é assim está o cenário para a implantação de um governo mundial, nós sabemos que essa cortina ela representa o arrebatamento da igreja, por trás dessa cortina já está tudo colocado no seu devido lugar, então no momento que a igreja é removida, ou seja, no momento que abre essa cortina, no momento que acontece o arrebatamento, todos os seus personagens pós arrebatamento, todo o cenário já está montado para a implantação de um governo mundial, nós sabemos que já existe o chip, já existe a tecnologia, porque o anticristo ele vai governar o mundo através da tecnologia, porque ele não tem condições de estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, ele quer ser Deus, mas ele não é Deus, ele não é onipresente, então ele não vai estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, já existe a ciência robótica que vai fazer a imagem da besta falar, né, nós sabemos que depois do arrebatamento haverá uma lei marcial, então nós já estamos vendo aí a chegada da lei marcial, né, o cenário já está sendo preparado para a implantação da lei marcial, hoje essa lei marcial ela está sendo implantada no Brasil disfarçada de pacote anticrime, nós sabemos disso, né, então é só nós pesquisar, é só nós estudar que nós vamos ver, nós precisamos de acordar, então a lei marcial ela está chegando no Brasil, né, disfarçada com esse pacote chamado pacote anticrime, aonde vai dar autoridade para um agente de segurança se ele sentir-se ameaçado, qualquer coisa, até mesmo por causa de uma discussão, né, com uma pessoa comum, vai atirar na cabeça da pessoa, então isso aí é lei marcial, aonde o agente de segurança ele vai se sentir como sendo um juiz, isso aí é a lei marcial que já está chegando, então o cenário está sendo implantado, está sendo montado, o palco está sendo montado, já está praticamente montadinho para que o anticristo reine e governe o mundo por sete anos, então tem essa cortina aí, a cortina é o arrebatamento, o que eu queria trazer para os irmãos nesta manhã é que tem muita gente que já passou por lá de dentro dessa cortina e a gente não pode fazer isso, nós temos que aguardar, tem uma cortina aí, a cortina é o arrebatamento da igreja, então nós não podemos avançar no apocalipse a partir do capítulo 4, porque o capítulo 4 do apocalipse são eventos futuros que inicia com o arrebatamento da igreja, a igreja ela é arrebatada no capítulo 4 e no capítulo 6 a abacostina, o capítulo 6 é onde o anticristo se manifesta, o cavaleiro do cavalo branco, aí vem os sete selos que serão abertos pelo próprio Cristo, pelo próprio cordeiro, é o cordeiro que libera o anticristo, não é a nova ordem mundial, não é os pós-tribulacionistas que liberam o anticristo, não é, quem libera o anticristo é o cordeiro, é o senhor Jesus que libera o anticristo no capítulo 6 do apocalipse, na presença dos 24 anciões que representa a igreja arrebatada, então primeiro tem que acontecer o arrebatamento, primeiro tem que abrir essa cortina, é como o teatro, como eu expliquei, a cortina aí representa o arrebatamento, então depois da cortina é que estão os personagens, então o cenário é isso, está tudo montado, a plateia já está aí só esperando acontecer, tem dois grupos aí, tem um grupo que está esperando acontecer, abrir essa cortina que é o arrebatamento, o outro grupo vai ficar do lado de lá da cortina, o outro grupo de lá de Séia fica na tribulação, então esse é o cenário, está tudo no seu devido lugar, o reconhecimento facial, a tecnologia, os cachorros robóticos que vai procurar as pessoas dentro do mato, as moscas acopradas com chips que vão ser soltas dentro dos matos e elas vão detectar presenças humanas e vai enviar sinal para o computador central da besta e imediatamente desce um helicóptero ali dentro daquele mato e prende o cidadão, então ninguém vai fugir do sistema, o sistema está montado, o cenário está sendo montado, está pronto para a implantação de um líder mundial no mundo, então o mundo não tem melhora, o mundo não tem melhora, não adianta trocar de governo, não adianta trocar de senador, não adianta trocar de deputado federal, não adianta, porque é o caos, nós estamos caminhando para a implantação do caos dos últimos sete anos do governo humano e os últimos sete anos do governo humano, meus irmãos, vai ser um desastre total, será um tempo em que o próprio Cristo disse que nunca houve e nem jamais haverá tão grande tribulação sobre a terra, então que melhora é essa que o povo está pregando aí, que a teologia da prosperidade está pregando, que os pastores que fazem parte do sistema estão pregando que vai melhorar, que vai ser uma bênção, como que vai melhorar na grande tribulação, se a palavra tem que se cumprir, a bíblia tem que se cumprir, então não adianta, isso aí não é pessimismo da minha parte, isso aí é a realidade, nós temos que deixar as escrituras se cumprir e as escrituras vai se cumprir cabalmente, Deus ele vela pela sua palavra para cumprir, então o que eu vejo é isso, eu vejo pessoas avançadas depois da cortina, pessoas que já abriram selos, já tocaram trombeta, já despejaram taça, já liberaram Nibiru e assim por diante, e nós não podemos ser assim, nós não podemos ser ansiosos, nós temos que aguardar, o cenário está pronto, os personagens estão atrás da cortina para começar a grande tribulação, mas existe a cortina e a cortina representa o arrebatamento da igreja, a cortina ela está travando, no momento que abrir a cortina, ou seja, no momento que aconteceu o arrebatamento, aí sim, todos os personagens da grande tribulação entrarão em cena, aí vai ser liberado o anticristo, aí vai vir o chip, as pessoas vão ser caçadas via satélite pelo anticristo, através da tecnologia, cachorros robóticos, moscas acopradas com chip, e assim vai até o final da grande tribulação, então o que está para acontecer, meus amados irmãos, é o arrebatamento da igreja, aonde essa cortina vai ser aberta, então o que nós temos que fazer? Vigiar, vigiai e orai, para que possais estar de pé na presença do Filho do Homem, e escapar de todas essas coisas, que coisa? A grande tribulação que está campeando, a grande tribulação está campeando, está vindo aí grandes mudanças no governo, no Brasil, esta reforma da Previdência, se for aprovada, vai destruir o pobre, como no Chile, o povo do Chile está passando fome, tem gente suicidando no Chile, então meus irmãos, este é o cenário que está sendo montado, os senhores do mundo, eles querem isso, eles querem deixar o rico, o milionário no mundo e o miserável, eles querem acabar com o meio, então este é o cenário, então as peças estão todas se encaixando para a implantação de um líder mundial, o caos vai ser implantado, como eu disse, e será implantado um exército global com uma lei marcial, então os irmãos, não se iludam, pesquisem esse pacote anticrime, que está sendo tramitado em Brasília, para ser aprovado no Brasil, é uma lei marcial, é só pesquisar, vocês têm que correr atrás das informações, tem que pesquisar, tem que pesquisar, porque o povo está dormindo, os pastores estão dormindo, a igreja está dormindo, muitos dormindo, e Jesus está voltando, amém meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, que Deus nos dê a graça, que Deus nos dê a vitória, e nos ajude, em nome de Jesus, amém.